Posso falar, resumir, em saúde mental. É uma parada que hoje em dia é muito dito sobre isso aí, só que eu acho que é um termo que tá prostituído. De tanto que cada um interpreta de uma coisa e tem uma interpretação do que funciona, o que é saúde mental, o que é, pra que serve, como eu tenho essa saúde mental. E quando eu falo saúde mental, não vou aprofundar nesse ponto aqui, mas tem várias coisas que influenciam. O seu ambiente familiar, o seu ambiente com seus amigos, a atividade física que você faz, o que você come, a alimentação, o que você absorve das redes sociais. Você vai de uma série de fatores e você não cria uma saúde mental de um dia pro outro. Isso é uma filosofia, uma filosofia de vida. Ou seja, são hábitos que você faz, como eu tô citando aqui, pra você ter saúde mental. Então, lembra, isso é algo importantíssimo pra você na hora da prova. Porque senão, se você não tem isso, se você não tem esse controle interno, vai chegar na hora da prova, você vai ficar muito nervoso ou muito nervosa e não vai adiantar nada do que você fez anteriormente. Você tem que ir trabalhando isso dentro de você.